A gente esperou um tempo, eu tô de volta aqui no cenário padrão pela primeira vez essa semana, né? E hoje nós vamos responder comentários, hoje eu vou dar uma interagida com vocês, né? Porque faz aí uma semana, um pouco mais que isso, que a gente não faz isso. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo, chamado a gente faz agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô muito bem e eu queria pedir que você já clicasse aí nesse like, que vai me ajudar demais na divulgação desse vídeo e não custa nada você clicar, né? E se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo que for postado aqui, que aqui é vídeo quase todo dia. Eu já tô falando isso de início de vídeo aí, porque tem gente que fecha o vídeo sem clicar no like, nem nada. Pelo menos clica aí pra garantir, entendeu? Se você não quiser assistir tudo. Hoje eu tô aqui de volta com esse cenário padrão, né? Pelo menos que eu faço vídeos. Aleluia! E hoje eu vou responder mais uma vez alguns dos comentários que vocês me mandaram aqui. Até porque, se você for pensar, não dá pra responder comentário andando aí pelo condomínio onde eu moro, igual eu fiz no vídeo de ontem, com o notebook na mão assim andando, né? E lembrando que eu tento responder o máximo de comentário possível nesses vídeos e que se o seu comentário não aparecer nesse vídeo, não é porque você é ruim, é porque eu ignorei, é porque é muito comentário mesmo, então você continua mandando, manda coisa interessante que num próximo vídeo eu pego e respondo. Eu tô pensando em fazer mais vídeos desses aqui também porque eu gosto. E vamos começar com isso aqui. Prefiro o cenário do sofá. É, justamente isso que tá acontecendo aqui agora. Estou realizando o seu desejo, filho. Ontem eu gravei um vídeo, meio estilo de vlog, contando os acontecimentos do The Walking Dead. Tiveram muitas pessoas que gostaram do estilo diferente e tiveram algumas pessoas que não gostaram. A minoria não gostou. Mas tudo bem, né? A opinião é igual... Cada um tem o seu. Não vou falar aqui, né? Family friendly, bonitinho. Acho que você deveria assistir, acompanhar e comentar o Fear. Fear The Walking Dead, né? Você vai se surpreender e gostar muito. Eu acho que de todos os vídeos respondendo comentários, a cada dois ou três, sempre tem uma pessoa falando pra eu assistir Fear The Walking Dead. Por quê? Eu não sei. Deve ser porque é bom. E eu vou falar a minha opinião. Eu tenho curiosidade, sim, de assistir? Tenho. Eu tenho muita vontade de saber, até depois que o Morgan passou pra lá, eu fiquei com mais vontade ainda de assistir. Mas levando em conta que eu não tenho acesso ao canal AMC Brasil. Eu não quero pagar uma assinatura extra, sei lá, da Amazon, igual muita gente me falou. Só pra poder assistir uma série. A única coisa que me resta é assistir online na internet. Aqueles sites que você clica, play e aparece 57 mil spam na tela. E eu tenho uma preguiça de um tamanho disso que você não tem noção. Pra você ter ideia, deve ter mais de um mês que eu não assisto uma série no Netflix, porque eu não tive muito tempo. E no meu tempo livre, quando eu não tô pesquisando conteúdo de vídeo pra vocês, informação de The Walking Dead, criando coisa nova, eu pego e vou jogar. Então, fica complicado. Mas eu vou tentar ajustar meu tempo, eu vou ver se eu faço um esforço e assisto. Não dá vergonha andar e falar com a câmera? As pessoas não ficam olhando? Fica. É claro que fica. Pessoa andando com a câmera na mão? Na rua, assim? Não é comum. Porque de início, quando você começa, você tem uma empolgação, mas na hora que você vai gravar em público, não vamos ver, você fica com aquela vergonha imensa e às vezes até não quer gravar. De início, eu tinha muito mais e era muito ruim. Isso até atrapalhava na minha desenvoltura nos vídeos. Mas com o tempo, tem aí o quê? Dois anos de canal? Dois anos e meio vai dar? Eu fui desenvolvendo um pouco mais de liberdade em falar, em gravar assim, mas mesmo assim, eu ainda sinto um pouco incomodado. Porque eu sempre acho que eu vou gravar e alguém vai aparecer e vai me reclamar. Não, eu não posso aparecer no vídeo porque eu não dei autorização pra você me gravar. Entendeu? É bem isso. O quê? O quê é isso? Pássaro? Mesmo eu estando no meu setup mais correto de gravação, que é aqui, tudo certinho, organizado, com áudio mais controlado, com a iluminação mais controlada, tem um ser vivo que tem que vir e fazer um barulho. Não queria que o Rick saísse da série, do The Walking Dead. E você parece com o Felipe Neto. É, são dois comentários que não tem nada a ver um com o outro dentro do mesmo comentário. Primeiro você falou do The Walking Dead, do Rick, e depois você falou do Felipe Neto. É difícil. Ainda bem que a maioria não acha isso. Eu acho comentário aí falando que eu pareço com o Christian Figueiredo, que eu também não acho, mas com o Felipe Neto é a primeira vez. Mas brincadeiras à parte, o Rick sair da série, eu também não queria que ele saísse, não. Seria tão melhor se ele não saísse, né? A série não corria risco de acabar logo, ia ser tão bonito, maravilhoso, assim, Caralho, toma a luz do sol, o dia, maravilhoso. Mas não vai acontecer, porque a alegria dura pouco. No caso do The Walking Dead até que durou muito. Se eu fizesse um vlog na minha rua assim, ia aparecer dois likes, dois caras, creio eu, em cima de uma moto e iam pedir pra compartilhar a câmera. KKKK. Ele tá se referindo ao meu vídeo de ontem, que eu fiz um vlog andando aqui por onde eu moro. No caso, eu moro num condomínio, então é muito de boa. Mas realmente, eu não recomendo você, a não ser que você more nos Estados Unidos, sei lá, você fazer vlog andando na rua com uma câmera, com um celular, sei lá, o que for. Porque se você fizer isso aqui no Brasil, a certeza que você tem é que você vai ser roubado. Caso você não seja, você está sendo muito protegido por Deus, abençoado. Porque tá complicado. Ah, mas o Jô Vitor tá falando mal do Brasil, ele desce a lenha. Muda então com os Estados Unidos, ele é seu trouxa. Eu tô falando isso porque já teve gente que já reclamou de eu falar mal do Brasil algumas vezes. A única coisa que eu faço aqui é falar a verdade. Oi, você poderia falar sobre a teoria que o Rick vai sobreviver por causa do A? Que A? Hum? A? Vamos pesquisar, né? Vamos aqui. The Walking Dead... Teu... Teoria do A. Olha o pássaro aí, tá conversando. Como os pássaros vão interagindo com vocês, enquanto eu pesquiso aqui? É... Não achei, perdi a paciência também. Mas por favor, apesar de eu achar que essa teoria é muito sem nexo, coloca aí nos comentários o que é essa teoria do A. Ah, explica ela porque eu não tô entendendo nada. Agora vamos a um comentário, creio eu, que um dos mais complexos que eu já li aqui nesse canal. É tão ruim quando você acha que vai estralar tudo assim, fazer um mau barulhão e não acontece nada. Mano, você apareceu no meu sonho. Foi muito à toa. Apareceu no meu quintal. Eu sou um bandido, então invadi a casa dos outros. Aí eu só lembro de estar numa escola. Eu não sou normal nem nos sonhos. Você estava lá também. Aí só olho pra trás e tem um monte de zumbi. Ou seja, eu invado casas, persigo pessoas até na escola e levo uma ordem de zumbi junto comigo. Mano, bizarro. Eu corri desesperadamente desesperada pela porta dos fundos. Desesperadamente desesperada não dá. E fui pra casa, nem sei como. Você estava lá também, na minha casa. Gente, eu sou Slender, gente. Sabe o Slender? Lembra do Slender? Ele aparece em tudo quanto é lugar na frente das pessoas. Aí a minha mãe brota dizendo que estavam ligando de um número desconhecido pra ela. Ela colocou pra viado e disseram algo sobre mim. Eu não lembro. Só sei que a minha mãe me olhou furiosa. Eu disse que você não era aquele do celular. Aí eu puxei você e você que você não tinha. Comecei a não entender mais nada. Vamos continuar. Aí do nada eu abraço você gritando que nem uma retardada. Fã louca eu aqui. Mentira. Eu nem sei o que estou fazendo da vida. Imagina sobre o que estou fazendo num sonho. Aí eu acordei e estava abraçado com a almofada. Chorando até 2020. Já mandou que eu batendo palmas assim. Você viu que sonho? Eu não prestei a testação. Eu não prestei a testação do Slender. Mas a menina teve um sonho em que eu era uma pessoa que aparecia em todos os lugares onde ela estava. Não importa onde ela fosse. E eu levava uma horda de zumbi junto comigo. Por quê? Não sei. Ele de noite eu olho para o John Vitor dormindo e eu tenho medo. Eu tenho salvo aqui umas situações muito engraçadas se você dormir. Não vou colocar? Não vou. Mas eu vou imitar como é que é. Está tudo tranquilo de noite. Eu estou lá no meu quarto. Às vezes eu dormia bem de madrugada. Duas, três horas da manhã. Aí do nada eu estava escutando. Me ajuda. Ó, estão me pegando aqui. Tem como vir aqui me ajudar? Ó, John Vitor, para. Corre pra lá. Vem aqui. Para, John Vitor. Aí eu chego no quarto e ela está com... Ela está sentada na cama conversando sozinha com o olho fechado dormindo. Ó, John Vitor. Parou. Mãe. Vou contar pra minha mãe. Ó, Billy. Não, não vem. Mas resumidamente ela falava muito quando dormia. Eu também tinha muito disso às vezes. E é isso aí. A gente estava falando do comentário do sonho, né? Vamos para o próximo. Vocês sabem se é verdade que o Daryl vai esfaquear o Rick e morrer e virar zumbi e a Meg finaliza o Rick com o pé? Pé de cabra. Faz um vídeo sobre isso, por favor. Eu nunca lhe pedi nada. Por favor, põe uma vírgula no seu comentário. Eu vi pelo menos umas 10 pessoas, até 20, não sei, escrevendo nos comentários essa teoria totalmente sem nexo. Eu não sei se foi alguém do YouTube que criou isso. Eu acho que pode ter sido. Mas vamos parar pra pensar. O Daryl, ele pega e esfaqueia o Rick. Aí o Rick morre e vira zumbi e a Meg finaliza o Rick. Vai acabar ainda mais com a série. Vai sim. Primeiro ponto, porque o Rick não vai ter uma morte merecida. Não vai ter uma morte heróica que ele tem que ter pra poder sair o personagem protagonista da série de forma triunfal. Tudo bem que pode ser que isso não aconteça, mas essa é a pior forma possível. Primeiro que o Rick é muito amigo do Daryl. Vai ter conflito ali, o que mostrou no trailer, a respeito de guerra civil. Um não vai concordar com o outro. Creio até que a Meg também não vai concordar muito com ele. Vai ter treta sim. Mas a treta chegar a um ponto de amigos de uma série inteira. Um esfaquear o outro. O personagem secundário esfaquear o personagem principal. E aí ele pegar e virar zumbi. E a Meg pegar e finalizar ele. Vai ser completamente fora de... Não sei falar. Não dá pra dar continuidade na série desse jeito. Não dá. Justamente porque todo fã, a maioria pelo menos, vai ficar indignado com o Daryl. Que é o Daryl que vai ter matado o Rick. Vai começar uma guerra nos fãs de The Walking Dead. Porque tem os fãs do Daryl que vão proteger ainda e vai ter o pessoal que vai pra cima. Eu ia ficar puto. Então basicamente isso não faz sentido. Fica de boa. Não vai acontecer isso. Se acontecer isso, aí acabou. Nunca ouvi falar sobre xixi challenge. Esse aí também... Eu nunca ouvi falar desse xixi challenge. Esse aí também não ia ter como colocar no YouTube, né? Xixi challenge. É kick challenge! Que? Que? Isso é ridículo falar isso. Soa muito feio. Eu já te pedi pra fazer um vídeo sobre possíveis casais. Você não fez, mas esse aí serve. Ele tá falando sobre o vídeo que eu falei que a Carol e o Ezequiel vão se casar no The Walking Dead. Ele não, ela, né? Mas vamos pensar aqui o seguinte. Quantos casais tem no The Walking Dead pra eu poder fazer? Tinha ali o Glenn e a Meg. Morreu o Glenn. Tinha o Abram com a Rosita, depois a Sasha. Gostava muito dele. Não sei se tinha um formado em um casal ali, mas morreu o Abram. Tanto faz. A Sasha também morreu. Poderia existir a possibilidade do Cole ter um relacionamento ali com a Emidy, né? Já que rolou aquele beijinho bonitinho, gracinha. Cole morreu também. Tem um relacionamento do Rick com a Michonne, que dura ali desde o final da sexta temporada. Não, desde o início da sétima. O que é que vai acontecer na nona temporada? O Rick vai morrer. E basicamente o Daryl gosta da mata, da floresta só. Ele não deve ter relacionamento nenhum nessa série. Acho que vai acabar e não vai ter relacionamento com ninguém. Então não tem como fazer um vídeo deles, basicamente. A Tara? É mesmo, né? Tinha a Denise? É. Tinha a Amanda. Também lembrando mais um. The Walking Dead é desfazedor de casais. Formou casal, vai morrer alguém. O Rick só tá demorando pra acontecer porque ele é o personagem principal. Mas também vai. Tá bom, vamos pro próximo comentário. Eu acho que sou uma das poucas pessoas que curta o spoiler. Valeu. Você não é uma das poucas pessoas que curta o spoiler, não. Você não é. Aqui você tem por volta aqui de umas 20 mil pessoas, no mínimo, que estão inscritas nesse canal aqui, só por causa de spoiler do The Walking Dead. Então não é só você, fica de boa. Tem pelo menos uma galera bem grande inscrita aqui no canal que compartilha da mesma opinião que você. A outra parte é escrita por causa dos vídeos zoeira que a gente faz, né? O que aconteceu com o Manuel Pedro? Vamos lá. É o seguinte, caso você não esteja atualizado ou você esteja, eu vou ter que explicar do mesmo jeito. Há umas três semanas atrás eu estava reclamando, eu até falei num vídeo aqui no canal, que tinham seis meses aí, que tinha uma empresa que eu desconhecia, depois eu fui descobrir que é o tal do Banco Safra, estava ligando no meu número do celular pra poder reclamar de uma conta que um tal de Manuel Pedro devia. E eu não sou o Manuel Pedro e não existe o Manuel Pedro na minha família. Eu sempre falava isso, falava isso. Não adiantava, tinha dia que eu ia receber até seis, sete ligações. Só que eu fui descobrir que é porque eu ficava muito revoltado. Porque na hora que a pessoa ligava eu já estava assim. Manuel Pedro de novo? Não tenho, Manuel. Moça, pelo amor de Deus, moça. Eu já estava nesse nível, então a pessoa já desligava na cara e acontecia outra ligação normal. Então chegou a semana passada e o que eu decidi fazer? Eu pensei assim. Eu já tentei de todas as formas. Vamos tentar a única forma que eu não tentei. Vamos tentar ser calmo. Vamos tentar ser civilizado e tranquilo. Aí eu recebi a ligação. Manuel Pedro. Eu já mudei, né? Alô? Aí o cara. Senhor, eu gostaria de falar com o senhor Manuel Pedro. Alô, senhor. Tudo bom? É, de onde que fala? É, a gente fala aqui do Banco Safra, senhor. Ah, sim, do Banco Safra. Eu queria tirar uma dúvida com o senhor. É que o seguinte, tem vários meses, tem muito tempo mesmo, que me ligam perguntando do Manuel Pedro. E não tem essa pessoa que eu nem conheço. Teria como você tirar o meu número aí do sistema? Tá me atrapalhando muito. Ah, sim, senhor. Senhor, tudo bom? Vou tirar assim aqui, ó. Vou colocar aqui no sistema. Só um momento. Na hora que eu ouvi isso, eu não acreditei. Eu não acreditei, mas eu fiquei esperando. E aí ele pegou e voltou. Senhor, tudo bom? É, eu tirei aqui do sistema seu número. É, eu coloquei ele como falecido. É, eu fiquei pensando. Eu não pedi pra colocar ele como falecido, mas... Vitória! Consegui! Resultado? Tem muito mais de uma semana e eu não recebo mais nenhuma ligação. Olha que alegria. Ai, que emoção. Lição do dia. Seja educado com as pessoas, bonitinho, que você consegue o que você quer. Faz um vlog do seu dia, ou seja, daily vlog. Já me pediram várias vezes isso. Eu já fiz aqui no canal. Você pode conferir vários aí, até de viagem lá nos Estados Unidos, essas coisas. Mas tem que ter conteúdo. E eu não sei se vocês iam querer ver um dia em Goiânia. Eu acho que seja a coisa mais interessante. Seus vídeos são muito longos. Tenta fazer um de cinco minutos pra eu sentir mais a vontade de ver, por favor. É, você também quer um café? Um chá, não? Um leitinho, um toque? Se quiser, posso te servir da melhor forma. Mas sem ser mal educado, de boa, no caso, filho, não tem como. Primeiramente, que cinco minutos de vídeo não cabe o tanto de conteúdo que eu quero fazer, que eu preciso falar aqui pra vocês. Dá pra você olhar por esses vídeos aqui, respondendo comentários. Eu respondi aqui uns dez, ou um pouco mais que isso, que eu considero pouco. Já deu esse vídeo desse tamanho aqui. Imagina se eu fizesse um vídeo de cinco minutos. Dependendo do comentário, eu ia responder só três. Então, infelizmente, não tem como. Eu vou continuar com vídeos de mais de dez minutos aqui, sim. E esse foi o vídeo. No caso, agora, eu vou ter que limitar assim, porque senão o vídeo aí, ele vai ficar muito longo. Eu queria pedir que você clicasse aí no like, que vai me ajudar demais na divulgação desse vídeo. Não custa nada você clicar. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo que for postado aqui. Aqui é vídeo quase todo dia. Segue a gente nas redes sociais, todas estão aí embaixo na descrição. Manda aí um comentário pra um próximo vídeo que eu for fazer aqui. E é isso aí. Um abraço. Fui!